Sou canção que o vento traz Sou o sol a se movimentar Tudo quanto eu imaginarei Dando voltas na terra Vem a lua, a luz, a luz, a luz Luz que vem do amigo sol As estrelas e os animais Tudo o que eu imaginarei Ouço agora arregando de sangue Fogo baila em meu coração Ao soar tua clave de sol Traz a aurora a inspiração Como hei de viver assim Sem saber nem de onde vi Os planetas são reféns do sol Ouço agora arregando de sangue Vênus, Mercúrio, Urano Anéis de Saturno, Netuno, Plutão Júpiter e Marte vermelho Aqui nesta terra Azul canto eu O sol Rei sol Sol de ouro Sol de ouro na serração Rios correm no meu sertão Energia que o sol nos dá Frutos, pássaros e tudo mais Como hei de viver assim Sem saber nem de onde vim Os planetas são reféns do sol Ouço agora arregando de sangue Sou eu Vênus, Mercúrio, Urano Anéis de Saturno, Netuno e Plutão Júpiter e Marte vermelho Aqui nesta terra Azul canto eu O sol Rei sol O sol Rei sol O sol Rei, rei sol O sol, o sol, o sol, reza O sol, reza O sol, reza